Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuação aqui, né, no nosso conteúdo, né, então a gente vai começar a falar um pouquinho aqui, né, do livro 10, né, do volume 10, que é do livro de vocês aí que nós vamos iniciar hoje. Então, nós vamos, né, começar a falar um pouquinho aqui, né, sobre a questão da globalização, mas de uma forma diferente daquilo que nós estávamos vendo nos últimos, né, nos últimos volumes. Nos últimos grupos a gente viu, a gente veio falando sobre a questão da globalização de uma forma política, né, então como é que a política, né, a hegemonia entre os países, né, vai ser a base para a globalização, a questão dos conflitos que vai ser a luta dessa hegemonia, né, dessa globalização, a questão do xenofobismo, entre outros elementos, que vai compor essa questão aí, né, da globalização de uma forma mais política e econômica. Mas nós vamos falar um pouquinho agora também da relação entre trabalho, né, a questão da produção de riquezas, né, e como tudo isso interfere, né, na vida da, né, na vida das pessoas dentro de cada região. Né, então aí no volume 10 de vocês, aí no caso, né, na página 188, né, então o início do texto já deixa bem claro para vocês. Então quando a gente olha, né, quando a gente compra um produto, um tênis, uma calça, um celular, uma televisão, é uma grande parte desses componentes que fazem parte desse produto, eles são produzidos da China, então são produtos, né, que são, que vêm de uma outra região. E isso implica, né, na questão de, né, da globalização de uma forma mais geral, né, então nós podemos ver no caso aí como a gente, como eu já falei para vocês ali no começo. Então isso ocorre conforme os estudos, né, do Grupo 5, a globalização gerou, né, uma mudança na produção, né, industrial e na relação do trabalho e houve a questão da intercionalização, né, que é uma questão de se gerar, de se criar empresas multinacionais, né, e empresas, né, transnacionais, que são empresas que têm uma matriz em um país desenvolvido e ele, e essa empresa vai criar, né, vai ter matrizes em outros países, né, então isso vai fazer com que aumente a sua produção, assim aumentando também a sua lucratividade, né, então qual a intenção disso? Se produzir mais, achar locais onde a mão de obra seja mais barata, né, onde também haja uma oferta muito grande de matéria-prima, isso vai fazer com que essa produção seja cada vez mais otimizada, né, seja mais barata, isso gerando mais recursos para os donos dessas empresas. Né, então, e quando a gente fala em globalização de uma forma geral, né, então nós temos que pensar o seguinte, então, por meio dessa divisão, né, estão certas peças de automóveis, podem ser produzidas em um país, outras em outros, né, em outros territórios diferentes, né, então, né, eles estão, né, então eles vão produzir cada vez mais, né, produtos, né, produtos dentro desse, né, dentro desse sistema, né, então você fornece matéria-prima, né, para uma determinada região que vai produzir a peça do carro, e essa peça do carro, ele vai, né, ele vai de uma certa forma ou de outra, né, produzindo essa peça, ela vai ser importada para uma outra região, porque ali ela será montada, não é como antes, né, que toda peça do carro era construída numa, ela era produzida em uma determinada região, então desde o parafuso até o mais sofisticado dos componentes era produzido na mesma região. No caso aí hoje de um automóvel, de uma televisão e de elementos eletrônicos, então cada componente, ela é, ela é construída numa certa região e ela é importada para outra, assim, né, barateando, né, os seus, né, os seus, né, no caso aí a sua produção. Então, aonde tem matéria-prima para a produção de um carro é aonde a fábrica estará. No caso da borracha, né, então aonde está a borracha será colocada a fábrica de pneu, e assim sucessivamente, assim conseguindo, né, maior fonte de matéria-prima e mão de obra, né, barata. Então, nesse sentido, né, é um crescimento significativo do chamado comércio internacional, né, então a circulação de mercadorias entre os países, né, vai se tornar cada vez maior, né, com mais eficiência, e isso vai fazer com que os empregos também, eles sejam, é, sejam levados para outras regiões, né. Nesse caso também, no caso dessas grandes empresas, né, então eles vão atingir a questão da influência política de alguns países, no caso, né, empresas, principalmente empresas, né, de países extremamente capitalistas, ou socialistas também, né, no caso, né, das empresas tanto americanas e tanto chinesas, hoje que competem pelo mercado, né, o mercado consumidor. Então, dentro desse sentido, né, para a gente entender o que é importante dentro da globalização, é a produção, né, que gera relações econômicas, né, então a alta competitividade vai fazer com que esses produtos se tornem cada vez mais descartáveis, né, então a necessidade de se consumir cada vez mais vai fazer com que as pessoas busquem, né, por alternativas, né, para consumir mais, só que as empresas, eles querem cada vez mais diminuir o seu custo da produção para aumentar a sua lucratividade e também a circulação de produtos, no caso, né, então, a questão de tecnologia, né, de um celular, entre outras coisas. Então, muitos desses produtos que consumimos como celular, computadores, televisores, né, logo se tornam ultrapassados diante dessa novidade apresentada pelas empresas. Então, novos produtos com tecnologia são avançados, funcionando, né, de forma mais veloz com um novo designer. Então, nessa questão do que nós vamos chamar aí, né, que é o próximo tema, né, dessa aula aqui, que é sobre a obsolência programada. Então, quando a gente fala na obsolência programada, então é mais ou menos assim. Então, o que foi a crise de 1929? Então, o capitalismo, segundo o Karl Marx, ele vive das suas próprias crises. E a crise econômica de 1929 foi uma das maiores crises do século XX. Mas o porquê que houve essa crise, né? Então, os Estados Unidos estavam produzindo de uma forma muito acelerada, só que os produtos de bens duráveis, como rádio, carros, refrigeradores, aspiradores de pó, naquele momento eram, eles eram equipamentos que duravam muito tempo. Então, com isso, as pessoas, elas não tinham a sua substituição. Então, com isso, né, quando a economia ali na Europa volta a se organizar em 1929, então houve, né, no caso aí, né, então houve as pessoas na Europa não deixam de consumir. E quando elas deixam de consumir, então esses equipamentos, esses produtos vão ficar encalhados. Então, vai se gerar uma crise de superprodução. Então, com isso, né, vai se gerar a necessidade de se criar produtos que tenham o prazo de, né, de ser superado com uma certa facilidade, para se gerar um consumo cada vez maior, né, para que isso a economia seja cada vez mais, ela seja mais dinâmica, e isso fazendo com que haja o consumo cada vez maior, fazendo com que as empresas se tornem cada vez mais ricas. No caso, o primeiro caso que nós podemos falar sobre essa questão, né, da obsiduosciência programada, foi uma fábrica de lâmpadas na Europa e nos Estados Unidos que decidiu, né, como um acordo, diminuir a durabilidade de seus produtos. Né, então, em torno de 2 mil horas, né, de uso apenas, né, então, de 2 mil horas, né, que uma lâmpada incandescente, ela funcionava, ela vai diminuir para apenas mil horas. Então, assim, a pessoa seria forçada a comprar o triplo da quantidade de lâmpadas para suprir as mesmas necessidades de luz. Então, quando a gente vê essa questão, né, porque é normal nós escutarmos isso das pessoas que viveram, no mínimo, 30 anos, 40 anos atrás, dizendo o seguinte, que os produtos duravam cada vez mais. Então, qual é a lógica disso, né? Então, a questão de que um carro, ele permanecia numa família desde o nascimento do primeiro filho até os netos. Hoje, dia, um carro tem uma vida útil de, no máximo, 15 anos. Então, o que isso quer dizer, né, que é a obsolência, né, programada ou planejada. Então, isso quer dizer o seguinte, que a necessidade das indústrias automobilísticas de vender carro faz com que a tecnologia, ela aborde a sua questão de uma durabilidade cada vez menor, né. Então, o carro, ele vai sendo obsoleto. Então, vão se criar tecnologias para que esse carro, ele perca a sua durabilidade de 40, 50 anos para, no máximo, 15. No caso aí da lâmpada, que ela vai ter, no máximo, mil horas, né, de uso. Então, isso vai fazer com que as pessoas tenham que comprar mais. Isso por conta do quê? Da crise de 29, que proporcionou essa questão da crise de superprodução. Então, era preciso se produzir, só que era preciso incentivar o consumo. Que a gente vai ver que a cultura, a cultura pop, a cultura, né, a cultura voltada mais para as redes sociais vai gerar essa troca, né, de produtos com uma velocidade cada vez maior. Então, o celular, muitas vezes, troca uma linha, né, uma linha da parte traseira do seu celular. Aquilo vai fazer com que você troca esse produto por conta de uma coisa insignificante. Mas isso é proposital. No caso, né, de alguns celulares, principalmente da Apple, né, então a Apple, ela já foi processada em alguns momentos que alguns celulares de alguns anos atrás, eles não estão tendo mais atualizações do seu software. Então, isso significa que a empresa força o consumidor a comprar um produto novo, mesmo ele não precisando. Então, o outro tipo de atual, né, de obsolescência, né, funciona e ocorre quando o produto tem a sua vida útil abreviada de propósito. Então, a questão aí da Apple, né, então, o exemplo é o consumidor dos Estados Unidos cuja impressora parou de funcionar. Ao consertá-la, ele sairia muito mais caro do que uma nova. Então, isso vai fazer com que ele substitua. Isso, muitas vezes, a gente vê, né, no caso, aparelhos, né, aparelhos como televisores, impressoras, celulares, videogames, entre outros aparelhos. Dependendo do tempo de vida que esse aparelho tem, se ele quebra uma determinada peça, muitas vezes é preferível você comprar um aparelho novo do que você gerar o custo de você tentar fazer a manutenção desse aparelho. Porque, muitas vezes, a manutenção é muito mais cara do que você adquirir um aparelho novo. Então, essa questão da relação do consumo, né, então, cada vez mais nós estamos consumindo de uma forma desenfreada, consumindo água, consumindo matéria-prima, petróleo, entre outras coisas, nós temos que entender também que essa forma de tecnologia, no caso do lixo digital, né, esse lixo digital quando ele não é devidamente reciclável, nós vamos ter que produzir novos, né, novas substâncias, novos produtos e isso vai fazer com que nós gastemos energia e gastemos também matéria-prima. Então, isso é um problema muito sério, né, para nós pensarmos sobre a transformação que o nosso planeta está passando, por um período, né, de aquecimento global, problemas onde nós estamos caminhando para um colapso do nosso estilo de vida, por conta dessa, né, desse consumo desenfreado. Então, o grande problema desse consumo, né, então, muitas vezes, né, é para nós precisamos, né, entender como descartar a questão do aumento da produção de lixo, isso vai gerar graves problemas ambientais, né, no caso, né, como descartar a questão dos lixões, entre outras coisas, se esse lixo, ele é biodegradável, né, se ele via, nós temos que evitar o consumo desenfreado de plástico, entre outros, né, por conta da questão, né, do uso cada vez maior de petróleo. E o petróleo como uma fonte de carbono, né, porque o petróleo nada mais é do que é a, é, elementos, né, no caso, né, são animais mortos que se recomposam, que sofreram com a decomposição, e o carbono existente nesses animais se transformou no petróleo. Então, quando nós queimamos petróleo, quando nós usamos o plástico, que são derivados de petróleo, nós estamos liberando esse carbono para a atmosfera, organizando o que? Causando o que? Efeito estufa, né, e assim sucessivamente aumentando as temperaturas do nosso planeta e chegando a esse nível que nós estamos passando hoje. Mas, assim, né, nós temos que pensar também em outras fontes sustentáveis, né, de, né, de energia e de matéria-prima. Bem, então, nesse sentido, né, o que eu tinha para falar para vocês sobre esse tema era isso, né, então, dentro, né, da produção mundial, então, qual é a maior importância hoje, né, nós estamos vivendo um período de encurtamento das fronteiras, então, muitas vezes, nós temos, né, fábricas que produzem, né, produtos que nós nem vamos chegar a ver aqui no nosso país. Nós, como produtores de matéria-prima, de commodities, nós dependemos muito, né, dos países industrializados, e isso é um problema muito sério também. E, também, pensar o seguinte, o que é mais importante sobre essa questão da produção e do consumo de tecnologia, né, tanto é que hoje existem, né, essa questão para combater o descarte necessário, então, tem muitas empresas hoje que estão reciclando celulares, produzindo novos celulares a partir da sucata de outros. Então, assim, hoje, né, seria isso. Agradeço a todos pela paciência e pela atenção. Espero que tenha sido claro, espero vocês na próxima aula e até mais.